Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, terça-feira, dois de abril, o seu primeiro noticiário está no ar, RCN Notícias, e vamos aos destaques desta manhã, cuidados para não cair na malha fina do leão. É, o prazo está chegando a hora de fazer a declaração, já na verdade está aberto desde o dia 15 de março, não vai deixar para a última hora fazer as pressas, porque pode cometer erro, e aí, meu amigo, complicação na certa. Escolas estaduais de Três Lagoas devem passar por reformas, governo federal está preocupado com os gastos da energia, e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece cursinhos preparatórios para o vestibular e também para o Enem. Bom, depois do IPTU, depois do IPVA, chegou a hora do licenciamento 2024. E atenção para as placas com final 1 e 2, que vencem agora no final do mês de abril. Em nossos estúdios, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar será o nosso entrevistado, e ainda hoje vamos saber aí o balanço, né, da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Seis horas e trinta e três minutos e vamos com os destaques da nossa equipe de repórteres. Eu começo ao vivo nas ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto. Bom dia. Bom, tivemos um problema com o sinal da internet do Alfredo. Assim que restabelecer, a gente aciona o Alfredo, que vai trazer os destaques, inclusive, do setor policial. Ontem, né, durante aqui o nosso RCN Notícias, mostramos em primeira mão um corpo que foi encontrado no cinturão verde com sinais de violência e esse corpo foi já identificado. Daqui a pouco o Alfredo chega trazendo informações aí desse homicídio. Seis horas e trinta e quatro minutos, eu vou com Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje, dia 2 de abril, é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. Eu trago uma reportagem sobre o que é a doença, como é feito o diagnóstico e quais são os trabalhos que têm sido feitos sobre este assunto aqui no município de Três Lagoas. Em instantes, você acompanha o conteúdo completo sobre este tema. Tá certo, Emerson. Seis horas, trinta e quatro minutos. Quem chega com o seu destaque é o repórter Sidney Cardoso. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. O programa Desenrola Fieis está renegociando dívidas até o final de maio. Já já eu trago todas as informações. Muito bem, seis horas e trinta e cinco minutos. Agora sim, restabelecemos o contato com Alfredo Neto. Parece que sim, Totó. Vamos lá com ele, então. Então, Israel, daqui a pouco queremos falar mais um pouco de detalhes daquele caso de homicídio de ontem e ainda tivemos também um esfaqueamento no final do dia. Segunda-feira foi bastante movimentado no setor policial e bastante violenta nas ruas de Três Lagoas. Daqui a pouco tudo se detém. Tá certo, Alfredo. Obrigado aí. Então, daqui a pouco o Alfredo chega aí com todas as ocorrências policiais nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas. Seis e trinta e cinco. Vamos saber agora a previsão do tempo. Para a região leste de Mato Grosso do Sul, a previsão do tempo aponta céu ensolarado e probabilidade de chuva nesta terça-feira. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima poderá chegar a trinta e dois. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e quatro e a temperatura máxima de trinta e três. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e dois graus. Inocência tem mínima de vinte e um graus e a máxima de trinta. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima deverá ser de trinta graus. Muito bem, seis horas e trinta e seis minutos, dividindo a bancada aqui comigo, meu amigo Totó. Bom dia, Totó. Opa, bom dia, Israel, bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã de terça-feira, vinte e cinco graus de temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas com noventa por cento de umidade relativa do ar. É, tá gostoso. Muito bem. Tá bom, bom mesmo. Sinto que a voz do senhor tá meia constipada. É, é, foi, é. As intempéries do tempo. Intempéries, exato. Pra alguns melhoram, mas pra quem tem alergia, a famosa rinite alérgica é um problema. Até um cafezinho. Pode ajudar. Desencadear. Ah, é? É, pode desencadear uma, uma, uma crise de espirro aí. E o pessoal se afasta, né? Achando que é outra coisa. É. Ainda mais agora nesse, nessa época do ano, outono. Verdade. Já aí, já encaminhando para o inverno, começam as mudanças climáticas, né? E as mudanças climáticas estão muito acentuadas, né? Por conta dos fenômenos que nós sofremos há, há meses atrás aí, então é bom cuidar da saúde, tá, meu amigo Totó? Aliás, cuidar da saúde foi bom, senhor Totó, cara. É muito simples, é só ir até o posto e se vacinar. Olha aí, né? Que coisa boa. É, simples. Muito bem, vamos então abrir a janela do RCN Notícias desta terça-feira. Olha, rapaz, o céu. Tempo encoberto, hein? Fechado. Fechado. Pois é, e a previsão do tempo promete ser marcada por instabilidades climáticas em todo o estado de Mato Grosso do Sul, é o que indica o centro de monitoramento do tempo e do clima. E de acordo com o site Climatempo, Três Lagoas, a terça-feira será de sol, com muitas nuvens e tem chuva ainda no período da manhã, à tarde e à noite. Essas ocorrências de chuvas, de intensidade variável, desde fraca à moderada, com possibilidades de tempestades localizadas acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Essas instabilidades atmosféricas são atribuídas à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com disponibilidade de umidade. O deslocamento de cavalos também contribui para a formação de nebulosidade e chuva em todo o território sul-mato-grossense, em especial a região leste de Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima registrada hoje foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. Então, se você que está nos acompanhando pretende sair de casa, é bom levar aí o seu guarda-chuva. Se você, meu amigo, motociclista e ciclista, pode levar a capa de chuva, porque tem previsão de chuva para hoje. E aí, dona de casa, meus amigos, tirem a roupa do varal, tá? Não vai fazer como eu deixei a roupa no varal e agora fica torcendo. Perde o serviço. É. Vai perder o serviço. Eita, Leili. Muito bem, então. Seis horas e trinta e nove minutos. Ontem, em primeira mão, nós noticiemos aqui um corpo que foi encontrado lá no cinturão verde, inclusive com sinais de crueldade, né? Foi de espancamento, massa cefálica. Até o Alfredo Neto evitou mostrar porque as imagens eram fortíssimas mesmo. Bom, o que acontece? A polícia já conseguiu identificar quem é essa vítima. Agora fica a pergunta. O motivo. Alfredo Neto. Bom, hoje o sinal da internet para colaborar também não está favorecendo nem um pouquinho conosco, né? Vamos fazer o seguinte, então. Olha essas imagens a partir de agora, gente, de uma conveniência que foi alvo de assaltantes. Tá vendo? Uma moça, tem um cliente aí com a blusa vermelha, pra você que me acompanha pela TVCHD e também pelas plataformas digitais. São imagens no circuito de câmeras de uma conveniência na rua Antônio Esteva Leal. Bom, tá ali o atendimento normal, né? O cliente tá ali olhando, a moça foi pegar alguma bebida no fundo, já colocou na sacola e volta. Quando ela está chegando, olha, quando ela chega na entrada, já tem outro cliente com as mãos pra cima, entra o primeiro assaltante de capacete, entra o segundo, inclusive de blusa, camisa jeans, olha lá, parece que está armado, né? Não se sabe se é um simulacro ou se é uma arma de verdade. Nessa hora, meu amigo Totó, quem é o corajoso pra querer duvidar, né? E ele ainda dá algumas coronhadas, né? Tipo, ameaça com certa agressividade esses clientes que manda para o fundo da conveniência. Enquanto isso, o segundo assaltante vai até o caixa, pega o dinheiro e aí, não sei o que, começa a discussão de querer levar o celular, manda todo mundo pro fundo, enquanto isso, o segundo assaltante sai da conveniência. Nisso, eles aproveitam, você vê que toda a ação é muito rápida. É muito rápido. Ele ainda volta ali no cantinho pra pegar algum, sei lá, parece que é um maço de cigarro que ele está pegando ali e vai embora. Depois disso, aí volta, aí os clientes que estavam do lado de fora, né? Quem presenciou, nota que os bandidos foram embora, começam a entrar, inclusive, os que já estavam dentro da conveniência, percebem que eles foram embora e saem. Toda esta ação foi filmada por circuitos de câmeras dessa conveniência. Está aí, o rapaz já saindo, percebeu que os ladrões estivessem embora. A moça em prantos, é claro, é uma situação difícil. Ela em prantos, nervosa, chorando, né? Com tudo que aconteceu, ter passado por isso. Chega outros clientes, pede calma, tranquilidade. Aí tem o rapaz de blusa vermelha, parece que machucou o pé durante toda essa ação. Pois é, senhoras e senhores. cenas tristes de uma realidade, o qual nós estamos vivendo aqui em Três Lagoas. Assalto à conveniência e um desses assaltantes estava armado, né? E nessa hora, como eu disse, quem é o corajoso de querer saber se é um simulacro ou se é uma arma de brinquedo? Enfim, vai saber, né? É difícil, muito difícil mesmo. Essas imagens foram registradas no dia 29, na sexta-feira santa. A conveniência fica na rua Antônio Estevam Leal e foi alvo aí desses bandidos. Seis horas e 43 minutos e atenção, hein? Está aberto o calendário de licenciamento 2024 do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Os proprietários de veículos com as placas terminadas 1 e 2 devem regularizar o débito até o final do mês de abril. Ao todo, são 367 mil 425 veículos que possuem esses finais de placa no Estado. O valor do licenciamento é o mesmo para todos os tipos de veículos de 4,53 o FERMES, Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul, que neste mês de abril é de R$ 219,34. Se pago após o último dia útil do mês, este valor será atualizado para R$ 5,88 o FERMES, que se mantida no mês seguinte, em real será de R$ 284,70. A taxa anual do licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento no portal de serviços Meu DETRAN ou pelo aplicativo DETRAN-MS, onde é possível emitir a guia ou copiar o código de barras para o pagamento e o cidadão pode buscar atendimento, é claro, presencial em uma agência do DETRAN. O porte do certificado de registro de licenciamento de veículo é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja o documento físico, impresso ou digital, por meio da carteira digital de trânsito. Vale lembrar que o motorista flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com os veículos licenciados comete uma infração gravíssima de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê inclusive aplicação de multa de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira, além da medida administrativa da remoção do veículo ao pátio. Tá aí então, né? Só para aliviar, tivemos o IPTU, tivemos o IPVA e agora começa o licenciamento. Feliz ano novo. Obrigado, feliz 2024, né? Vamos lá, seis horas e quarenta e seis minutos, agora sim comigo nos estúdios, o Alfredo Neto, tivemos problemas com o nosso sinal digital, mas enfim, o Alfredo está aqui no estúdio para trazer aí as ocorrências policiais. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Teto baixo, o avião não voa e a internet rasteja. Mas infelizmente tivemos ontem um caso que chamou atenção por conta da agressividade, da violência de um homem de cinquenta e três anos que foi encontrado morto ali no cinturão verde, o Sebastião Ferreira Barbosa. Ele que estava ali com as mãos para trás, com a cabeça bastante lesionada, o corpo foi identificado por volta do meio-dia e após a identificação do corpo, Israel, começou o trabalho de investigação para tentar descobrir o que teria acontecido. Logo, rapidamente, a violência descobriu que durante a madrugada ainda, o Sebastião teria sido sequestrado por algumas pessoas que moram ali no bairro Vila Piloto, levado para uma residência naquele bairro, onde foi torturado durante a noite e foi executado com pauladas e pedradas na cabeça. Posteriormente, o corpo foi jogado em uma estrada vicinal ali do bairro Cinturão Verde, ali o distrito rural Cinturão Verde, próximo à Vila Piloto, em uma estrada conhecida como a Estrada da Lixeira. O corpo estava ali aparentando ter sido desovado no local e a posterior, depois de jogar o corpo no local, os algozes ainda passaram com um carro por cima do corpo da vítima. No corpo da vítima, ali no bolso da vítima, foi encontrado uma munição calibre 32 e ainda um molho de chaves, o que causou um pouco de estranheza para a polícia. Acredita-se, Israel, que por conta do vício em drogas da vítima, ela tenha contraído dívidas com os criminosos que lideram a facção criminosa ali naquela região do bairro Vila Piloto e então o que teria causado aí esta motivação daqueles criminosos em executá-lo por conta das dívidas de drogas. Tentamos conversar com alguns familiares pelos contatos que foram nos passados, não conseguimos, mas as pessoas relataram o que teria acontecido possivelmente seria isso. Já no período da tarde de ontem, Israel, a moto da vítima, uma Honda Bis, foi localizada pela polícia militar na rua 38, no caminho da casa da onde suspeita-se que ele tenha sido morto no bairro Vila Piloto, para a estrada vicinal aonde o corpo foi localizado. A moto estava jogada no meio de um matagal, estava ali no local aonde deságua, águas de chuva e agora a perícia que fez a coleta ali de impressões digitais e de algumas informações para anexar nesse processo investigativo, agora aguarda esse resultado do exemplo de um papo psicológico para tentar apontar, identificar quem teria levado essa moto e jogado naquele local para que o inquérito seja aí incorporado com mais detalhes para poder acusar os algozes desse crime, Israel. Que situação, hein? Meu pai do céu! Sebastião Ferreira Barbosa, então, é o nome dessa vítima, quem acompanha, para quem acompanha na TVC e também nas plataformas digitais, temos imagens aí da vítima e de acordo com as informações que o nosso repórter Alfredo Neto está nos encaminhando, possivelmente é um acerto de contas aí com tráfico de drogas. Agora, o que chama a atenção é a crueldade e a brutalidade, a violência que esses criminosos aplicam, né, na hora de julgar, né? Julgou, sentenciado, culpado e aí é morte com requintes de crueldade. Ê, Três Lagoas, hein? Infelizmente, Israel, para quem está pensando entrar nessa vida do crime, está achando que é legal, curtir um barato, igual o pessoal fala, que não dá nada não, larga de ser careta. O mundo do crime só existe duas saídas, ou é a cadeia, ou infelizmente o cemitério. Não tem SPC ou Serasa e não tem aposentadoria para quem está nessa vida. Infelizmente, a gente vê que as consequências de uma vida, margeando ali a criminalidade, infelizmente, é uma das piores. Infelizmente, ou a família tem que visitar essa pessoa no presídio ou no cemitério. Infelizmente, é o que a gente traz aqui, rotineiramente, dessas pessoas que estão margeando essa vida criminosa, seja ela nativa ou passiva, Israel. Pois é, muito triste mesmo. Seis horas e cinquenta e um minutos, Alfre, você fica por aqui, daqui a pouco você volta com mais ocorrências do setor policial. Agora vamos falar de educação. Ao menos três escolas estaduais aqui de Três Lagos, devem passar por reformas até o ano de dois mil e vinte e seis. Este tem sido um programa do governo definido pela a gestão atual do governador Eduardo Riedel, que já conta com um investimento de quinhentos milhões de reais. A reportagem é de Emerson William. O governo de Mato Grosso do Sul deve reformar todas as escolas estaduais até o final da gestão atual, que termina em dois mil e vinte e seis. O programa de governo se iniciou em dois mil e vinte e três e continua ainda neste ano com investimentos milionários, como afirma o secretário de Estado de Educação, Hélio Dyer. Então, a reforma a gente já está com o processo em andamento, são duzentos milhões de reais investidos esse ano, somado aos trezentos milhões do ano passado, são quinhentos milhões de reais que o estado vem investindo em reformas aqui em Três Lagoas, na região, no estado todo a gente tem várias escolas sendo reformadas e outras que devem ser lançadas ainda esse semestre para que a gente cumpra o nosso objetivo, que é de entregar todas as escolas estaduais reformadas até o final da gestão do Eduardo Hélio. Em Três Lagoas, já entraram na lista das reformas das escolas Afonso Pena, João Tomes e João Dantas Filgueiras, que também será ampliada. A escola Luiz Lopes de Carvalho já concluiu as obras de reforma geral e o prédio será entregue nesta semana aos alunos, como afirma a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. Uma escola que ficou muito linda, né, que a gente pede aqui para os alunos conservarem aquela beleza. A escola está toda reformada, está linda, mas o que mais me chamou atenção foi a quadra, né, a quadra está muito bonita, toda a escola em si, né, está linda. Em 2024, cerca de 30 milhões de reais devem ser destinados para reformas das escolas João Magiano Pinto, Edvardes Correia e José Ferreira, como explica a coordenadora. Nós vamos também, nós estamos pedindo para a escola José Ferreira, que é uma escola lá no bairro de Jupiá, né, onde praticamente iniciei minha carreira e a gente tem que ter um olhar, né, para os filhos dos ribeirinhos, que são assim crianças, né, que está longe da cidade, né, um bairro distante, que precisa ter esse olhar e esse carinho também. E a escola Edvardes Correia e Souza, né, é uma escola que está ainda bem conservada, bem bonita, mas que precisa também ganhar essa reforma, né, porque nossos alunos têm a autoestima de estar na escola, numa escola nova, reformada, numa cozinha bonita, bem equipada. A escola estadual professor João Magiano Pinto será a próxima unidade a ser reformada. A licitação gira em torno de R$ 9,9 milhões. A previsão é de que as obras se iniciem já nesta primeira quinzena do mês de abril. Devido ao tamanho da reforma, os alunos deverão ser transferidos do prédio e serão divididos em dois grupos. Estudantes do ensino médio irão para um galpão localizado na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, atrás do quartel. Estudantes do ensino fundamental serão realocados para salas de aula no Senai. As obras têm previsão de um ano para serem concluídas, segundo a publicação oficial. A escola tem 54 anos de fundação e atualmente conta com mais de 1.300 alunos matriculados. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos que ela será totalmente reformada. Para a diretora da unidade, Lourdes Neres, a reforma atende o anseio da comunidade escolar. Nós recebemos com muita felicidade, que é uma notícia maravilhosa. Nós sabemos que nós vamos voltar com um ambiente mais adequado, melhor, tudo pintadinho, tudo com ar-condicionado, bonitinho, né? Porque hoje a gente tem, mas não atende todo mundo. Então nós estamos muito felizes e muito gratos com essa reforma. A diretora também revela detalhes do projeto arquitetônico do novo prédio. Não vai ampliar o número de salas, então nós vamos adequar, nós vamos ter as passarelas ligando um bloco ao outro, nós vamos ter separação dos ambientes, a quadra vai receber uma reforma, uma adequação, assim, é algo que a gente esperava muito, uma reforma geral e nós vamos ter agora. Apesar do anúncio, as outras escolas estaduais ainda aguardam a conclusão da licitação para iniciarem as obras. muito bem, então tá aí, então, né? A reforma dessas escolas estaduais aqui entre as lagoas, que é muito bom receber aí esse investimento e trazer melhorias para os nossos alunos. Seis horas e cinquenta e seis minutos e aquele recado especial do meu amigo Totó. Pois é, Israel, olha, você precisa conhecer o Cicobi Metal Credit, que é uma cooperativa que apoia o seu negócio, foi fundada em dois mil e um e em dois mil e oito passou a fazer parte do sistema Cicobi. Ah, o Cicobi Metal Credit fez história incorporando outras doze cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e também expansão das suas unidades. O Cicobi Metal Credit chegou aqui em Três Lagoas em dois mil e dezessete e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Conheça o Cicobi Metal Credit na rua Dr. Munir Tomé setecentos e sessenta e quatro e faça mais que uma escolha financeira. Israel. Muito bem, seis horas e cinquenta e sete minutos, eu me distraí aqui e povo já comentando muito no facebook.com.br jpnews nas plataformas digitais onde estamos ao vivo também e é claro você pode comentar a vontade. Adelaide Lima, bom dia meu povo querido, obrigado, bom dia especial para você nessa terça-feira. O Francisco Bandeira também desejando uma ótima terça-feira. A Noemi Medeiros, bom dia meninos, Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira especial. Obrigado Noemi, um beijão. de menino. Exatamente, ela sabe que você é um jovem menino. Sim. Margarete Lopes, bom dia, Três Lagos não é mais aquela cidade do interior. Pois é, Margarete, deixou de ser aquela cidade pacata faz muito tempo. A Simone Lúcio lá do Jardim das Acácias nos acompanhando. Obrigado, obrigado aí para você Simone, um beijão pessoal do Jardim das Acácias. Nelma Santos, inclusive já tomando aquele cafezinho quente, uma delícia, hein? Cícero Flamenguista também passando por aqui, deixando aquele bom dia todo especial. Luiz Henrique Carvalho, a Eva Dourado, mandando aqui um bom dia Totó, Israel, Deus abençoe vocês dois. A Sayuri Baez também passou por aqui e a nossa amiga Gedalva desejando um bom dia e mandando boas vibrações para a nossa amiga Ana Cristina Santos, que ainda está aí de boa, gozando de alguns dias de folga. Seis e cinquenta e oito e por falar em café, hein, Totó? Opa! Podia pagar aquele café para nós, hein? Vamos lá. Vamos lá tomar um café e a gente volta já. RCN Notícias. Apoio. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini 3565. São mais de trinta anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formline imóveis planejados sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para três três oito nove meia três nove três. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você já conhece o SimCard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até quarenta e cinco dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você. Fale com a SimCard. Watts nove nove oito meia oito meia dois sete oito. Cartão auxiliadores do bem, o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp nove nove dois sete nove meia quatro dois dois. Cartão auxiliadores do bem. RCN Notícia. Sete horas e dois minutos de volta com RCN Notícias nesta terça-feira, dois de abril e vamos já comigo aqui no estúdio, Alfredo Neto, trazer as informações do setor policial, porque houve briga e esfaqueamento. Onde aconteceu isso, Alfredo? Foi na praça do Jardim Alvorada, Israel. Por volta de dezoito horas, a polícia militar e o foram chamados para comparecer ali na capitão Linto Mancini, aonde um homem de trinta e sete anos teria sido esfaqueado após uma briga com outra pessoa que perambula aí pela praça do Alvorada. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima que correu para um posto de combustível para pedir socorro e tentar escapar do algoz aí que tentava dar fim na vida dele. Para os policiais militares, o homem disse que teria brigado com uma pessoa magra, parda, baixa e que teria um bigodinho e que teria roubado a bicicleta dele e para impedir o roubo, ele teria entrado em luta corporal com esse homem, homem esse que teria sacado uma peixeira aí da cintura e decidido um golpe contra a perna dele, aonde teve a suspeita de ter cortado, perfurado ali a veia firmoral. Esse homem teve um sangramento extenso, ficou a situação bastante crítica para ele ali porque ele teve ali um choque polvolemico e polvolemico ele precisou ser resgatado às pressas pela unidade de suporte básica do SAMU e levado para o hospital auxiliadora já com rebaixamento de nível de consciência. As marcas de sangue Israel ficou do posto de combustível onde ficou uma grande poça ali e só não ficou maior por conta de um tourniquete que algumas pessoas que estavam ali prestaram os primeiros socorros, mas até a praça onde ele estava ficou um grande raço de sangue é por conta da perda excessiva de sangue que ele teve por conta desse ferimento de faca. A polícia chegou a fazer rondas atrás desse suspeito de acordo com as características que esse homem de 37 anos passou, mas ninguém foi encontrado. O caso foi registrado no DEPAC e será investigado pela segunda delegacia de polícia civil Israel. Agora o que chama a atenção é um problema sério, né? Um problema social que passa ali aquela praça do Alvorado bem na Ranufo, Max, Leal com a Avenida Capitão Linto Mancini, tá? Pra te localizar. Ali, à noite, durante o dia, quem passa, trafega por ali, vê a quantidade de andarilhos, pessoas que moram em situação de rua, que vivem por ali. E é claro que essas pessoas são vulneráveis, aí o alcoolismo, a droga e acaba resultando nisso que aconteceu. Agora eu fico imaginando o pessoal que trabalhando nesse posto de combustível, tem nada a ver, tem nada a ver, entra um sanguentado, faqueado lá, nem o outro com a peixeira atrás lá. Gente, que situação, é um problema sério que precisa, é um problema social que precisa ser resolvido o quanto antes, antes do que vire ali uma cracolândia como está, se tornou ali a praça da Bíblia ao lado da rodoviária aqui de Três Lagos. Alfredo, vamos falar de violência doméstica, meu amigo, de novo aconteceu, não adianta noticiarmos, não adianta pedirmos, não adianta ter publicidade pra ter mais tranquilidade e os homens respeitar. Veja só esse caso, hein? Uma mulher desmaiou, meu amigo, de tanto apanhar e foi socorrida pela PM, foi isso mesmo? É, Israel, foi o que ela contou assim que ligaram pro telefone 190 da Polícia Militar, que a mulher teria sido espancada até desmaiar na via pública. Ao chegar no local, os policiais militares conversaram com o homem, que relatou que não, que ele não teria encostado na mulher, que a mulher teria partido pra cima dele e por não conseguir agredi-lo, ela teria tentado destruir o carro dele e ainda jogar gasolina pra tentar ter a fogo no carro dele. O motivo, já que os dois terminaram o relacionamento há cerca de 10 dias, ela estava incomodada que ele estaria visitando o vizinho dela, que seria amigo dele. Pra polícia, a mulher disse que teria sido agredida e teria até um hematoma na perna. Como a vítima relatou que teria sido agredida, os policiais cumprindo a lei conforme ela rege, deu voz de prisão ao mesmo e o homem foi levado pra delegacia, pra DEPAC. Na DEPAC, testemunhas também relataram, reforçaram para o delegado plantonista, que não teriam presenciado o homem agredindo, que normalmente ele estava ali na casa do vizinho dela, que é um amigo dele, aonde a mulher incomodada teria passado a xingá-lo e agredi-lo e posteriormente tentado atear fogo no carro dele ali, danificando a lataria, furando pneus, quebrando celulares e devido a esse momento ali de fúria, ela teria passado mal e desmaiado após o mal súbito, ali momentâneo. Não foi necessária a intervenção do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Corpo de Bombeiros, a vítima estava já consciente assim que a Polícia Militar chegou, ambos foram para a delegacia de prestado esclarecimento, foram liberados. O caso vai ser investigado pela DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Israel. Ei, mas esse povo dá trabalho também, hein? Se não dá certo, meu amigo, tchau. Ó, cada um pro seu canto e vai ser feliz. Agora a gente vai falar sobre a apreensão de drogas do posto policial da Polícia Rodoviária Federal, lá em Água Clara, Alfredo. É, um dos postos da PRF que mais aprende drogas do Brasil, é o posto da PRF em Água Clara, que é lotado na sede administrativa em Traslagoas e na manhã de ontem, três cães farejadores da PRF encontraram no baú de um caminhão três quilos e quinhentos gramas de cocaína. Carga essa que teria saído de Campo Grande seria levada para São Paulo. Durante a entrevista ali com o motorista, o mesmo disse que estava com o caminhão vazio e levaria esse entorpecente, ele levaria o caminhão para a capital paulista, onde ele iria carregar com mercadorias e trazer para Campo Grande. Mas ao ser questionado qual a empresa, qual o produto que ele ia trazer, o mesmo não conseguiu conversar direito com os policiais ali, passando um certo nervosismo e os policiais conseguiram ali fazer um levantamento de que esse caminhão poderia estar carregando entorpecentes. Durante essa fiscalização, os três cães farejadores e os semoventes da Polícia Rodoviária Federal conseguiram localizar escondido dentro do baú esses três quilos e quinhentos de cocaína. Carga essa aí avaliada em mais de quatro milhões de reais que seria entregues na capital paulista após refinada, após ser batizada e colocado outros produtos dentro aí para poder dar volume nessa droga, como alguns produtos químicos e às vezes até pó de osso e caldo derretidos ali, essa droga renderia até cinco quilos de Israel. Que que é isso, hein? Esse sim é o tipo de crime que não compensa. Quatro milhões e avaliada aí a droga. Meu amigo, quatro milhões você vai apodrecer lá na cadeia lá e ver o sono nascer quadrado, não compensa. Alfredo Neto, obrigado pela sua participação na manhã dessa terça-feira trazendo aí as notícias do setor policial, você que vai agora para as ruas, qualquer novidade pode nos acionar que você tenha preferência. Valeu, obrigado. Uma ótima manhã a todos. Muito bem, sete horas e nove minutos, vamos até Campo Grande com o Matheus Adriano, que traz os destaques dessa manhã lá na capital, isso porque vai ser o trânsito, agora vai começar também utilizar aí drones para fiscalização. É esse o destaque, Matheus, bom dia. É isso aí Israel, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. O batalhão de trânsito da polícia militar vai começar hoje a inclusão desses drones na fiscalização do trânsito aqui na capital. Ontem seria feito o primeiro voo desses drones, mas o tempo fechado impediu a ação que foi adiada para hoje, daqui a pouquinho, por volta das oito horas da manhã. Nesse primeiro momento, as ações serão realizadas em caráter educativo e com foco nos principais pontos que são considerados mais sensíveis da cidade, como áreas de grande concentração tanto de veículos quanto de pessoas e também áreas escolares. A ideia é orientar a população sobre essa nova forma de fiscalização para que na próxima semana, a partir do dia oito de abril, então, já comecem as autuações. O objetivo da fiscalização com o auxílio dos drones é reduzir o índice de acidentes e mortes no trânsito. Então ele flagrando as principais infrações que ocorrem aqui na capital, como avançar o sinal vermelho, mexer no celular enquanto dirige o carro, essas principais infrações vão ser fiscalizadas por esses drones. Esses primeiros três meses de 2024, de janeiro até março, dez pessoas já morreram vítimas de acidentes nas ruas aqui da capital, sendo sete motociclistas. Agora, então, a inclusão dos drones é mais uma medida para tentar conter esses números. Recentemente já foi realizada a operação entrega segura, agora vem mais um aliado na fiscalização. A gente espera que isso ajude a diminuir o número tanto de acidentes quanto de mortes, que a gente finalmente possa ter um trânsito mais seguro aqui na capital, Israel. Com certeza, Matheus, Adriano, não só é na capital, como aqui em Três Lagoas também, a gente precisa e carece de ter um trânsito mais seguro. Obrigado, Matheus, um ótimo dia para você, um bom trabalho. Sete horas, onze minutos, agora a gente vai falar de energia elétrica. Isto mesmo, porque o custo da energia representa uma das principais preocupações atuais do governo, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele reunisse no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir o cronograma de geração de energia a óleo e solar com os leilões de linhas de transmissão. O governo quer reduzir em 3,5% a conta de luz neste ano. Uma das medidas diz respeito ao atraso nos leilões de linhas de transmissão. Na semana passada, o primeiro leilão do tipo em 2024 levantou 18,2 bilhões de reais em investimentos. A lei 14.120 de 2021 estabeleceu 48 meses para que os novos geradores de energia utilizem descontos nas tarifas. O governo quer estender o prazo em 36 meses porque a maior parte dos projetos não saiu do papel por faltas de linhas de transmissão que não foram leiloadas. Ainda de acordo com o ministro, alguns prazos não foram cumpridos, porque as linhas de transmissão não tinham sido licitadas. O eventual prorrogação dos subsídios para usinas de energia renovável, declarou ministro, não terá custo para o governo. tá aí então aí os ministros da fazenda se reunindo preocupados com a energia que vem aí no seu bolso. Sete horas e treze minutos e por falar no seu bolso, meu amigo, tá chegando a hora de apresentar aí a declaração do imposto de renda ao leão, né? Pois é, esse prazo de entrega para a declaração vence no dia 31 de maio. Não vai enganar achando que tá que tá longe. Tá muito próximo. E aí é preciso que os contribuintes façam o quanto antes para não cometer erros e cair na malha fina. confira na reportagem. Mesmo que haja um prazo superior a dois meses para entregar a declaração do imposto de renda 2024, que termina em 31 de maio, o quanto antes você separar os documentos e iniciar o preenchimento, mais segurança terá para prestar contas ao leão. Além da segurança, vai evitar também erros que podem levar para a malha fina. Na hora de declarar o imposto de renda, são muitas as informações que o contribuinte precisa passar. E se fizer apressado, pode acabar tendo problemas. O empresário Fábio de Melo, durante a pandemia, teve problemas com o leão, depois de alguns erros. Atualmente, ele prefere contar com a ajuda de um profissional para ajudar na hora de declarar o imposto de renda. É muito importante a gente ter um profissional que nos ajude, porque a gente passa deixando a desejar, né? Um negocinho ou outro, então a gente já contrata um profissional que já toma conta o ano inteiro. Como eu estava falando com você que eu entrei, eu saí do simples, para mim voltar para o simples deu o maior trabalho. Então a gente tem que estar atento. E no meu caso, eu achei melhor pagar um profissional, um cara conhecedor, uma pessoa conhecedora, para poder me ajudar e colocar minha vida em ordem, porque o tempo da gente é curto. E uma bobeira que você dá, você sai do enquadramento, perde tudo, atrasa e a coisa fica apertando. Então a gente tem que procurar, no meu entendimento, um profissional, que nem eu procurei e ele está me ajudando, graças a Deus. A gente está tentando caminhar aí com imposto que não pode, tem que tomar cuidado com o leão. É importante frisar que quem deixa de lançar algum ganho pode se tornar presa fácil da bisbilhotagem da Receita Federal. O rendimento não declarado consta como pago para você, identificado por meio de seu CPF, na informação que a fonte pagadora presta a Receita. Pelo cruzamento de dados, esse sistema possibilita que o leão identifique rapidamente que o rendimento pago por determinada empresa não constou na declaração de quem o recebeu. O empresário ainda ressalta os problemas que o contribuinte pode enfrentar caso caia na malha fina do leão. Com certeza, né? Aquele ganho que você poderia achar que está sobrando, você perde dobrado e compromete tudo, né? Até mesmo suas contas no banco, né? Trava tudo, a sua vida não vai. Então, vamos declarar, faz parte do Brasil, do nosso dia a dia, vamos declarar porque se a gente deixar a água passar muito debaixo da ponte, não cercar, não dá não. A expectativa para 2024 é que sejam entregues mais de 623 mil declarações do imposto de renda em Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a própria Receita Federal, aqui em Três Lagoas já foram entregues mais de 10 mil declarações. Faltando pouco menos de 60 dias para o prazo final, os profissionais da área orientam os contribuintes e os cuidados para que não deixe para a última hora, justamente para não cair na malha fina. As declarações começaram a ser entregues desde o dia 15 de março de 2024. De acordo com dados informados pela Receita Federal, em Mato Grosso do Sul, até às 16 horas do dia 1º de abril, foram enviadas 133 mil declarações em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, já foram entregues 10 mil 185 declarações. A orientação da Receita Federal para os contribuintes que optarem por utilizar a pré-preenchida é fundamental importância que ele faça a conferência das informações com os comprovantes de rendimentos e outros documentos por ele guardados. As informações não recuperadas pela pré-preenchida devem ser complementadas pelo declarante. Como pontua o contador Wesley Barbosa. Falta uns 60 dias, bem dizer, né? Que é 31 de maio, mas os cuidados que a gente sempre fala para os clientes é a questão da omissão dos rendimentos, né? Muitas informações que o governo cada dia vem pedindo na declaração, então a omissão dos rendimentos, né? Que é aquilo que você acabou recebendo e não declarou. E a questão dos pagamentos. Se você optou pelo pelo tipo de pagar pelo fazer a declaração pelas deduções legais, aí ali nos pagamentos que você vai declarar tem que ficar muito esperto porque às vezes na modalidade da declaração pré-preenchida já vem esses recebimentos, esses pagamentos. Mas às vezes não veio aquele pagamento ali, e aí você acaba declarando ele de certa forma manualmente, né? E aí é bom guardar esses comprovantes, guardar as notas fiscais, porque se porventura você for intimado, cair na malha fina, você tem que apresentar esses comprovantes. Então ficar muito esperto com esses documentos. E se deixar para a última hora, pode sim cometer alguns erros e ter problema sério com o leão. A partir do momento que você cai para a malha fina, você de certa forma, sua declaração ela é separada ali no sistema para uma verificação melhor daqueles dados, né? E quais são as penalidades? É aquilo que a gente fala, a questão da multa, né? A multa, aí já varia a questão se houve má-fé, né? Houve fraude ali nas informações declaradas, mas ela chega a 225% de multa, né? Se você for autuado ali na intimação. Então fica o alerta para os cuidados na hora de declarar o imposto de renda, tanto ali a pré-preenchida, principalmente essa, né? Para que você esqueça de algum documento e depois caia na malha fina, ou até mesmo a declaração simplificada. bom ter a orientação aí de um profissional para não cometer erros. Sete e dezenove, aquele recado especial do meu amigo Totó. Vamos lá, vamos falar de novidade. Você já conhece o SIM card, é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. Com o SIM card, os usuários têm diversos benefícios, como não tem taxa, não tem mensalidade, não tem anuidade e tem até quarenta e cinco dias para pagar. As compras são parceladas sem juros e é aceito em vários segmentos do comércio. Tem uma ampla rede credenciada, tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SIM card, é tudo por você. Fale com o SIM card pelo WhatsApp, 67998686278. Israel. Muito bem, seu Totó, vamos para mais um intervalo. Ainda hoje vamos saber aí do cursinho preparatório que está sendo oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dia da conscientização também do espectro autista, que é celebrado no dia de hoje. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Não sai daí. Apoio Formline Móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam Cumpre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para três três oito nove meia três nove três. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Venha conhecer o Cicobi Metal Cred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras doze cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em três lagoas em dois mil e dezessete e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na rua doutor Munir Tomé setecentos e sessenta e quatro e faça mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp nove nove dois sete nove meia quatro dois dois. Cartão Auxiliadores do Bem. Você já conhece o SimCard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até quarenta e cinco dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você. Fale com a SimCard. Wats, nove nove oito meia oito meia dois sete oito. RCN Notícias. 7 horas 25 minutos. Estamos de volta com RCN Notícias dessa terça-feira, 2 de abril de 2024. Fui ali fora, Totó, para dar uma olhadinha no tempo. Rapaz, o céu está fechado, hein? E tem previsão de chuva para hoje aqui em Três Lagos, tá bom? Se você ainda não saiu de casa, pode levar o guarda-chuva. Se você é motociclista, pode colocar a capa de chuva aí na mochila, porque tem previsão de chuva. E não faça como eu, tá? Sai de casa e deixa a roupa no varal, não, viu? Tem previsão de chuva, pode estragar todo o serviço. Dona Fernanda não tira, não? É, rapaz, Dona Fernanda saiu junto, né? Aí fica complicado. Vai ter que voltar lá em casa. Alguém, alguém vai ter. Alguém vai ter. Alguém vai ter que correr lá em casa. 7h26, vamos falar do balanço dessa Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Durante esses dias foram registrados aí dois acidentes nas rodovias federais aqui que cortam, né? A Costa Leste, a BR-262 e a BR-158. Mesmo número, inclusive, de 2023. Acidentes graves nenhum foram, foi registrado, graças a Deus. Pessoas feridas em 2023 foram oito. No mesmo período, tá? Do feriado da Semana Santa. Em 2024, apenas uma. Mortes no trânsito, né? Durante a Semana Santa, nenhuma foi registrada também, graças a Deus, né? Fechamos a Semana Santa sem nenhum acidente grave e também nenhuma pessoa morreu. Multas por alcoolemia. Em 2023 foram quatro. Em 2024 foram cinco. Multas por ultrapassagem. Em 2023 foram 16. O mesmo número também em 2024. Multas por radar. Em 2023 foram 579. Em 2024, reduziu aí pra 200. E multa por falta do uso de cinto de segurança. Em 2023, no feriado da Semana Santa, foram cinco. No mesmo período de 2024, foram 12. Ou seja, aumentou as pessoas aí, desrespeitando a legislação, né? De trânsito, que fala que é o uso obrigatório. 7h27. O autismo é um transtorno psicomotor e comportamental e que, apesar de ter ganhado bastante destaque nos últimos anos, ainda precisa de uma maior conscientização da sociedade sobre o tema. E nesta terça-feira, dia 2, é celebrada uma data mundial para tratar sobre pessoas autistas. Confira na reportagem do Emerson William. Frank foi diagnosticado com autismo já na fase adulta, aos 32 anos de idade. Apesar de tardio, ele já reconhecia algumas características do transtorno desde cedo. Alguns ritos, né? A gente tem as características de rituais, de criar regras pra algumas coisas que não fazem sentido algum pra quem tá olhando. E até irrita, né? Porque são coisas muito desnecessárias, né? Então, eu comecei a trazer na memória essas questões. Eu falei, nossa, tem várias coisas, né? Essa questão, assim, da dificuldade de interação social, que é muito forte, né? Desde a infância, né? Essas questões, né? Na adolescência também, essa dificuldade se acentua, porque as relações começam a ficar mais complexas. Após passar por vários especialistas e anos de acompanhamento, Frank foi diagnosticado com autismo nível 1, que é o mais difícil de se identificar. Na maioria dos casos, os adultos autistas convivem com o transtorno sem nenhum agravo. Mas o diagnóstico é a melhor forma de compreender o transtorno. Quando recebeu o laudo médico, Frank conta ter ficado em choque com o resultado e foi tentar compreender e se aprofundar sobre o tema. Eu não me via naquela pessoa, né? Típica de autismo. Então, no dia, eu achei muito estranho quando eu recebi o diagnóstico. Depois eu procurei saber, né? Eu entrei lá no grupo do Facebook, né? Que acho que foi muito bom. A melhor coisa que eu fiz, eu comecei a ver as pessoas que eram do grupo. Não tem um autista igual o outro. Ele é um espectro, né? Já dizem espectro porque tem várias características que diferem um autista para o outro. Então, assim, foi muito bom ter recebido o diagnóstico, ter me inteirado de todo esse assunto. Um assunto totalmente novo para mim, um mundo novo. Frank é formado em psicologia há quase 10 anos. Sobre a formação, ele avalia que os cursos não conseguem se aprofundar melhor sobre o autismo. E isso deixou ele de fora do tema por muito tempo. Só após o diagnóstico, ele começou a utilizar o aprendizado como psicólogo para entender melhor sobre a si mesmo e auxiliar outras pessoas através do trabalho. Para começar a entender melhor sobre o que é o autismo, Frank orienta que o primeiro passo é entender os diferentes níveis comportamentais. O nível 1 é o nível 1 de suporte. A pessoa precisa, por exemplo, de alguém para explicar para ela uma situação social. Por exemplo, olha, a gente vai no mercado e vai fazer compra. Tem autistas que não conseguem lidar com o caixa do mercado. O nível 2 é, por exemplo, quando a criança, ou o adulto, ela precisa entender mais o que está acontecendo ao seu redor. Ela, às vezes, não entende as situações. Ela também não consegue lidar com a sua rotina. E no nível de suporte 3, que é o mais grave, quando a criança não tem um mínimo de coordenação, de orientação, ela tem muita crise, tem uma sensibilidade sensorial muito grande que ela não consegue ficar parada. No entanto, a melhor forma de se diagnosticar é através de um acompanhamento profissional. Quem realmente vai diferenciar é o neuropsicólogo. A sociedade, nem psicólogo comum, está apto a diferenciar os níveis e também não, né, tampouco, diagnosticar uma pessoa como autista. O psicólogo, ele não dá diagnósticos, ele não dá laudo. Quem dá laudo é o neuropsicólogo. Só ele que pode, por meio de várias avaliações, vários testes clínicos, a análise clínica, que é da observação da pessoa, da comunicação, da entrevista, da anamnese, análise de toda a vida, inclusive a escolar. No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como principal objetivo levar conhecimento à sociedade e também reduzir o preconceito com o transtorno. No ano de 2013, o autismo foi classificado como espectro, o que facilita no diagnóstico e tratamento. Em Três Lagoas, a Associação de Mães e Pais de Autistas, a AMA, atua na integração e compartilhamento de informações entre as famílias que têm pessoas diagnosticadas com o autismo, como explica a presidente da associação, Aldeneide Alves. O trabalho da associação é lutar pelos direitos dos autistas, incluir para as pessoas terem empatia pela causa, conversar com os professores que autista não é do outro mundo, que eles têm direito. Essa é a nossa função, né? Nós temos um grupo de 350 famílias e a luta é constante, semana toda lutando, para a gente ter um lugar melhor para estar atendendo as crianças. E essa é a nossa luta. A gente conseguiu o professor auxiliar para atender as crianças e a gente conseguiu com essa manifestação, né? De eles fazer um processo seletivo para estar contratando os profissionais. Uma lei recém-aprovada no país também garante aos autistas o direito de serem reconhecidas através de um colar com o símbolo da causa. Com o acessório, estas pessoas podem ter preferência em filas para atendimento e até mesmo em vagas de estacionamento. O mês de abril é marcado pela campanha de conscientização do transtorno do espectro autista. E neste sábado, dia 6, a associação vai promover uma caminhada no centro de Três Lagoas, com o objetivo de reforçar o espaço dos autistas na sociedade. Muito bem, então neste dia 2, né? Vale a conscientização, não só no dia 2, mas sim, vale a conscientização em todos os dias do aspecto autista. 7h35, eu vou para um rápido intervalo, porque no próximo bloco já estou aqui no estúdio com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, onde a gente vai falar um pouco aí de segurança pública aqui em Três Lagoas. Então sai daí, eu volto já. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Casa dos Sonhos Grupo AC Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé, 764 E faça mais que uma escolha financeira RCN Notícias 7 horas 39 minutos Conforme já o prometido Eu recebo aqui em nossos estúdios O Major Ronaldo Moreira de Araújo Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar Aqui em Três Lagoas Primeiramente obrigado Major por ter aceito o nosso convite Bater um papo, falar um pouco dos planos Estatísticas da Polícia Militar aqui em Três Lagoas Para a gente começar a nossa conversa Qual o principal foco da Polícia Militar em Três Lagoas neste momento? Bom dia Israel Bom dia a todos Dizem que é uma honra ser convidado a via A RCN para ceder essa entrevista Já vista que o nosso trabalho se torna efetivo com o apoio da imprensa Que vocês levam a sociedade em Três Lagoas A nossa atividade, o que está sendo feito na área de segurança pública O que nós pretendemos O que a nossa missão E é uma missão constitucional Da Polícia Militar É a preservação da ordem pública Que é a preservação da segurança pública A preservação Da tranquilidade pública Do cidadão de Três Lagoas E a salubridade pública Do cidadão de Três Lagoas Esse é o nosso foco E essa é a nossa missão constitucional Ações da PM para combater esses assaltos Haja vista que no mês de fevereiro, em janeiro A gente teve uma onda na região central Assaltos acontecem também nos bairros A gente sabe, é claro, que a Polícia Militar Não pode estar presente 24 horas em todos os pontos Mas existe um trabalho de inteligência Dentro da corporação Major Sim Hoje, como eu disse Nós trabalhamos com a ordem pública E nós identificamos todas as normalidades Que acontecem na ordem pública Em Três Lagoas E nós pegamos essa anormalidade E trabalhamos como forma de processo Desses processos Saem ordens de serviços Ordens de serviços Elas são operacionais Ou elas podem ser administrativas As operacionais Elas resultaram em 27 operações Nesse primeiro trimestre Operações voltadas A confrontar alguma anormalidade Nós tivemos mais de 585 pessoas Conduzidas às delegacias Em Três Lagoas Ou seja, nós estamos trabalhando Fortemente para a preservação da ordem pública Como eu disse Que a nossa administração Ela é condicional A condição também prevê No artigo 144 Que a segurança pública É dever do Estado Mas ela também É responsabilidade de todos E ela é exercida Em colunidade das pessoas E dos seus patrimônios E nós estamos trabalhando fortemente Principalmente Na preservação Do patrimônio Porque hoje O nosso grande problema É o furto E não Os crimes violentos Como você disse Apesar de ter alguns crimes Nós reduzimos 28% Esses crimes violentos Que são os crimes de De roubo Os crimes violentos Contra o patrimônio Agora, Major Nós temos alguns pontos críticos Aqui em Três Lagos A exemplo disso O Alfredo Nosso repórter policial Nos trouxe Ontem No final da tarde Um homem foi esfaqueado Ali na região Do Jardim Alvorada Próximo de uma praça Inclusive na Ranufo Marques Leal Com a Avenida Capitão Linto Mancini É um problema social Primeiramente Quero deixar bem claro São pessoas Que estão Na situação de rua E acabam aí Se envolvendo no alcoolismo Na questão de drogas A exemplo disso Temos a Praça da Bíblia Ao lado da rodoviária também A Polícia Militar Ela sabe Desses pontos críticos Onde acaba Entendo aí Esses problemas Como drogas Tráfico de drogas E pessoas Que aproveitam Dessa situação Para vender Esses produtos ilícitos Sim A Polícia Militar Ela está fazendo Nós fazemos Os levantamentos E identificamos A normalidade Como eu disse Essas normalidades A gente trabalha O problema raiz O problema raiz Dessas atividades Violentas Que elas são Interpessoais Essas ocorrências Interpessoais A motivação Da violência Ela é interpessoal Como por exemplo Uma briga de casal Violência Maria da Penha Uma Intriga Entre duas partes Ali Para disputa Como esse exemplo Foi por conta De uma bicicleta Fica difícil A Polícia Militar Intervir Porque nós não conseguimos Prevenir Esses crimes Mesmo assim Nós estamos Vendo Essas Anormalidades Nós estamos Tentando Identificar o problema Raiz dessas Anormalidades Como por exemplo Maria da Penha É um problema Quando há a primeira Violência entre o casal Nós não podemos Realmente intervir Porque é um problema Interpessoal Porém Depois que essa violência Ela é exposta A sociedade Nós temos conhecimento A Polícia Militar Está intervindo Nessas ocorrências Pelo Promuse Nós Damos assistência A mulher vítima De violência doméstica E nós estamos Trabalhando Depois que isso Ocorreu Como nós começamos Com o Promuse Nenhuma mulher Vítima de violência Foi novamente Violentada Pelo seu cônjuge Então é um problema É um problema Que apesar de nós Não conseguirmos Influenciar Para prevenir Após a primeira violência Nós conseguimos sim Atuar E nós estamos Atuando De forma bem Positiva E eficaz Major Vamos falar agora Sobre equipamentos Armamentos Viaturas O senhor está Há três meses Aqui Entre as lagoas Já está a par Do que Como está Nossa cidade Algo previsto Para o segundo batalhão Treinamento Treinamento Eu considero Que treinamento É Muito importante Para o policial militar Primeiro Para que ele tenha Uma capacidade Operativa De se defender E de defender A sociedade Porque nós somos A última barreira Entre o bem e o mal E nós temos que Defender a sociedade Combatendo o mal E o mal Com certeza Nós sabemos O mal Ele traz consigo A violência Então nós temos que treinar Para a gente conseguir Defender com eficiência A sociedade E o policial também Saber se defender Com eficiência Equipamentos E armamentos Nós acabamos De ter a troca Das nossas pistolas Da polícia militar Pegamos pistolas novas Pistolas Importadas Pistolas boas Que está atendendo O policial Tanto no seu período De foco Quanto na atividade policial Viaturas O comandante geral Se comprometeu Em levar Ao governador As nossas demandas De viaturas novas Precisamos Sim Nós temos o suficiente Sim Temos o suficiente Hoje Porém Como nós sabemos Essas viaturas Elas se desgastem Com o tempo A gente vai precisar De viaturas novas E não vai ser muito tempo Então ele já está levando Essa demanda ao governador Levando a demanda De efetivo ao governador Também Então nós temos Nossos problemas Mas nós estamos trabalhando Também Como eu disse Dioturnamente Nos planejando Para atender A população De Três Lagoas E hoje nós conseguimos Ainda manter Três Lagoas No patamar Da quarta cidade Mais segura Do Centro-Oeste E a mais segura Do MS Major Moreira Vamos falar sobre Câmeras Circuito de monitoramento Está funcionando O segundo batalhão Tem acesso A essas câmeras A gente vê Muitas câmeras No centro De empresas privadas E a polícia militar Tem esse acesso? As câmeras privadas Nós não temos acesso Nós não temos acesso Porque nós não podemos Elitizar A segurança pública Porém Essas imagens Elas são muito importantes Porque se há Uma infração Penal ali Nós podemos Por meio das câmeras Identificar os autores E dar uma resposta Rápida Para a sociedade Como nós já demos E é importante também Como eu disse A segurança pública É a responsabilidade De todas Quando a pessoa Faz isso Coloca câmeras No seu estabelecimento Ela está inibindo A ação do indivíduo Isso aí Se ele se foca Na prevenção secundária Que é o que? É o que impede O criminoso De cometer crime É o medo De ser punido Então quando ele sabe Que se ele for Cometer um crime Ele vai ser filmado E a possibilidade De ser preso é grande Ele vai se sentir inibido E não vai Com certeza Ele vai Não vai cometer crime Naquele estabelecimento Ou vai pensar duas vezes Antes de cometer esse crime Ele vai procurar Os lugares mais Frágeis Para cometer esse crime Então qualquer ação Da população Do comerciante Nesse sentido É importante Para a prevenção secundária O senhor falou De alguns números De dados De pessoas conduzidas A delegacias De apreensões Essa estatística Desses três meses Que o senhor está À frente do comando Como o senhor analisa O senhor falou De redução Dos casos de crime Mas a gente A população acompanha Sobre essas questões Ontem mesmo Tivemos um homicídio Eu gostaria que o senhor Falasse um pouco Dessa estatística Aqui de 3 de agosto Já sobre o seu comando Sim A estatística Nós fazemos No batalhão De duas formas Primeiro diretamente Buscado na fonte Que é do Copom De todos os acionamentos Do Copom As ocorrências registradas No Sigo Mas nós também trazemos E fazemos uma outra Analisando boletim De ocorrência Por boletim de ocorrência Nós extraímos Informações mais reais Sobre os acontecimentos Em 3 de agosto Sobre as anormalidades Em 3 de agosto E nós fazemos Essas estatísticas Nos baseando Principalmente nos crimes Contra o patrimônio E contra a pessoa Como eu disse Os crimes contra o patrimônio Quando nós fechamos A nossa estatística Desse trimestre No dia 25 Nós tínhamos uma redução Mínima de 5% Dos crimes de forço E dos crimes de roubo Nós tínhamos uma redução De 28% Comparado ao mesmo Período do ano passado Só que É um número Bom sim Número excelente Em nível de Brasil Porém nós sabemos Que nós somos capazes De reduzir ainda mais Esses crimes Porque com crime de furto Porque as pessoas Não sabem O que a polícia militar faz Nós só atendemos Aproximadamente 8 mil Chamadas Nesse primeiro trimestre Nós abordamos Mais de mil pessoas Mais de duas mil pessoas Mais de 500 pessoas Conduzidas Delegacia por crimes Desses crimes Foram 48 mandados De prisão Cumpridos 56 flagrantes Delito E o restante TCO Então nós estamos Trabalhando Dilturnamente Fazendo abordagem Fazendo a prevenção Nós estamos Identificando As praças públicas Onde há Possibilidade De reunião De pessoas Com Pretensões Ilícitas Nessas praças públicas Estamos dando Segurança Para que o cidadão Utilize as praças Públicas Então nós estamos Trabalhando fortemente Na prevenção Em Três Lagos Nesses três primeiros meses E com certeza Nós teremos Nos próximos meses Nós teremos Notícias favoráveis Enquanto às estatísticas Vamos falar um pouco Agora das questões Do trânsito A gente acompanha Aí os finais de semana Muitos acidentes De trânsito O segundo batalhão Já tem essa previsão De blitz O uso Inclusive De bafômetros A gente Dioturnamente Nós fazemos Estamos na rua Observando A normalidade No trânsito E estamos fazendo Estudos Para a gente Prevenir Principalmente Os acidentes Os acidentes Eles são muito Danosos Da sociedade Que é Como nós Eu disse Nós trabalhamos Com a economidade Da pessoa E os acidentes Obviamente Infringem A saúde Do cidadão Três de agosto Estamos trabalhando Para identificar Os locais Identificar O problema Raiz Desses acidentes E já estamos Identificando E estamos Identificando Identificando Também Uma possibilidade De ocorrência Que são Essas motos Artesanais Já estamos Trabalhando Nós tínhamos Um problema Operacional Para trabalhar Com essas Na apreensão Porque elas Por serem Artesanais Elas estão Rodando De forma Irregular E nós Já iniciamos As apreensões Dessas Módulos Artesanais Porque elas Trazem um risco Muito grande Por vezes Nós vemos Na rua Crianças Adolescentes Andando Nessas motocicletas Em alta velocidade Elas Não podem Ter alta velocidade Por conta Da segurança Sem capacete Então nós Estamos trabalhando Fortemente Também Nesse sentido De prevenir Possíveis acidentes Que essas motos Artesanais Então nós Estamos trabalhando Nós temos Blitz Programadas Já para serem Feitas Voltadas Para Para essa Prevenção Dessas motocicletas Para a utilização Dessas motocicletas De modo irregular E outras formas Também de prevenir A violência No trânsito Tá certo Sete horas e cinquenta E dois minutos Eu conversei aqui Com o Major Ronaldo Moreira De Araújo O comandante Do segundo Batalhão Da Polícia Militar Major Obrigado Por ter aceito Nosso convite A gente poderia Ficar aqui amanhã Tudo falando De questões De segurança Pública Tem muita coisa Para falar Mas o nosso tempo É curto Obrigado Eu que agradeço Estamos sempre As ordens E vale lembrar Correr coisa Situação 1-9-0 É o telefone Da Polícia Militar 7h53 7h53 Vamos agora Jogador de futebol Agora Agora que estou Tendo oportunidade Foi muito bom Porque a molecada Lá de São Paulo Era muito boa Não pensei que ia passar Foi muito boa A oportunidade De ter passado Depois de fazer um teste Nas categorias de base Do Santos Futebol Clube Adivinha O garoto Chamou a atenção De todos por lá O pai Não fazia ideia Que o convite Para fazer parte Do clube Viesse tão cedo Mesmo Pietro Já tendo feito Tets em outros clubes E não ter passado Eu sempre falava Para ele Pietro Não desiste Uma hora Vai chegar o seu momento Uma hora A bola vai colar No seu pé Uma hora Você vai tocar Tudo vai dar certo E chegou esse momento Inclusive em São Paulo Quando eu cheguei Em São Paulo Eu fiquei assim Eu sentei na cadeira Triste Falar a verdade Para você Falei Cara Gastei uma grana Para vir aqui Vou embora E eu vi a qualidade Dos meninos lá E detalhe Lá é 3 horas Só de Só de aquecimento Bola Deixa para o final E é 45 Primeiro tempo 45 segundo tempo Eu falei Cara Esse moleque Não vai aguentar Mas Deus Deus deu graça Para ele Que ele jogou Lá na zaga Ele foi o único Que não foi substituído Ele foi o único Que ficou até o final Todos não aguentavam Por causa do físico Agora o preto Se prepara Para viajar Dia 10 de dezembro Para os Estados Unidos Onde disputará O Adidas Cup Um dos maiores torneios De categoria de base Do mundo Que revela Grandes jogadores Para o futebol O Pietro Vai atuar como zagueiro No sub-15 Do time da Vila E todo mês Participará de treinos No CT do clube Em São Paulo Aí eu fui abraçar O Edu Ele me pega E me sobe Ele me fala Essa pérola Cara Eu entro dentro do carro Super feliz Na certeza Que o Pietro Estava dentro Então agora Ele vai para a competição Para disputar A Adidas Cooper Que vai ser Nos Estados Unidos Na Flórida Já tem 20 times Escrito Provavelmente Vai ter o Miami Do Messi Vai ter o Orlando City Deve ter outros times Lá Que a gente Não vem muito Na cabeça E eles vão ficar Lá hospedados E como o Pietro Tem 12 anos A Lei Pelé Tem que ter 14 anos Para poder assinar Então a partir de agora Eu sou o staff dele E quem não gostaria De ser um menino da vila O peixe é conhecido Mundialmente Por revelar Grandes jogadores E o Pietro Terá a chance De representar Três Lagoas Para o mundo Todo investimento Que Deus colocar Na mão dele Nós vamos honrar Três Lagoas Não vamos honrar Nenhuma outra cidade Não vamos honrar Três Lagoas Falei para ele E quem sabe Você vai fazer Um mega Uma mega Quadra De futebol Gramado Sintético Um clube Vamos colocar Um clube Um clube assim Para tirar o chapéu Que na cidade Ainda não tem Mas um clube Para tirar o chapéu Mesmo E para resgatar Essas crianças Também daqui da cidade E revelar mais pessoas Mais jovens Mais mulheres Também Meninas No entanto É preciso ter os pés No chão Focado E muito trabalho Mas o Pietro Busca por apoiadores Que possam ajudar Nas despesas Para o projeto Doações Via Pix Precisa de muito treino Com o profissional Hoje o nível Está muito alto Muito alto Para você sair daqui Do Brasil E para você ir Para a Europa Você tem que estar Com um nível Muito alto E muito Muito treino Muito treino E é o que a gente Tem feito com ele Treinando bastante Fazendo academia Faz academia Nutricionista Tem toda Tem todo um aparar Também Atrás Para poder ajudar Ele Ajudar ele Que bacana Boa sorte Ao Pietro Que vai a essa disputa Na Flórida Que faça um bom trabalho E possa assim Já voltar Para o Brasil De contrato Assinado Por este grande clube Que é o Santos Futebol Clube 7 horas 57 minutos Deixa eu agradecer Aqui a Euclenir Junqueira Que está aqui Mandando um bom dia Traz notícias de primeira mão Para os três Vagoenses Gostei do Do Kib Ontem É? A Euclenir Mandou para nós Para nós É muita gente Para nós Não é você Ah é Como sempre Não é Dona Euclenir Como sempre Né? Vanessa Borges Bom dia É Por favor Corrige seu repórter Autismo Não é uma doença Pelo amor de Deus Pois é Vanessa Vamos repassar Obrigado pela orientação A Selma Carneiro Bom dia Para mais um dia De jornada de trabalho Obrigado Selma Sueli Fernandes A Sônia Mariano Bom dia Israel Que venha abençoar Nossa terça-feira Que Deus conforte A família Tá certo Obrigado O Analdino Renan Os egóis Não perdem um programa Tá aí Valeu Obrigado pela audiência Obrigado pela companhia Vocês que nos acompanharam Pelo facebook.com Cultura TVC E também pelo facebook.com JP News MS As nossas plataformas digitais Onde vocês puderam aí Compartilhar Curtir De comentar a vontade 7h59 Meu amigo Totó Fechamos mais um RCN Obrigado pela companhia De todos Gente Logo mais Às 11 horas Tem TVC agora Na sua TVC HD Canal 13.1 Beijo Tchau Apoio Formline Móveis planejados Sob medida Para você Estoque materiais De construção Capitão Linton Mancini 3.500 Lenin É